Vai logo comprar todas essas coisas nessa lista de mercado. Mas isso vai dar quase cem pratas. Por que eu tenho que pagar? Ei! Quem deixou quatro cães comerem o jantar que eu levei o dia todo fazendo ontem? Eu, Jasper. Olha só, nós podemos sair pra jantar fora hoje. Não! Talvez a gente... Eu vou fazer o jantar e todo mundo aqui vai colocar na boca, mastigar, engolir e adorar! Então, o que estão achando da minha salada de atum com parmesão? Ah, tá mais delícia! Eu adoro os dedos! É, tá muito bom. Eu quero até mais. Opa! Vou buscar mais molho de atum. Esconde, vai! Ela tá vindo. Trouxe mais molho! Eu quero! Que ótimo! Obrigada! Esse foi o melhor suporte que eu já tive até hoje. Então... Dex. Fala. Conte uma de suas piadas infames. Não! Por favor, sem piadas. Puxa, nós estamos aqui pro maravilhoso jantar da Piper, então acho que não tem que ter nenhuma gracinha. Então, nesse caso, Jasper deve contar as piadas. Brincadeira, eu vou contar uma. Toque, toque. Quem é? Pateta. Que pateta? Você. Você é um pateta. Cai direitinho, né? Engraçado, porque é verdade. Conta outra piada. Tá legal. Vocês gostam de mágica? Ah, sim. Eu gosto de mágica séria. Porque a mágica é uma arte. E deve ser levada a sério. Ninguém deve rir dela. Então, vamos levar a mágica a sério, tá bem? Tá legal. Lá vai uma mágica séria. É muito moco. Tá legal. Agora, estende a sua mão. Agora, aperta bem. Tá legal. Tá, e agora? Nada. Acabei. Ele me fez apertar o papel. Então, espero participar do Tonight Show, porque tenho certeza que o Jimmy Fallon vai se amarrar em mim. O que foi? Colocou a minha comida embaixo da mesa. O que é mesa? Você pensa rápido. Tem mais alguém? Então, todos estavam colocando minha salada de atum embaixo da mesa esse tempo todo? Filha, não estamos dizendo que sua comida é horrível. Então, o que estão dizendo? Que... Que... Que é muito ruim. Sabem de uma coisa? Se não gostaram do meu jantar, então está acabado! Ah! Harry, escuta! Olha, nada de gracinha, senão eu vou acabar queimando meu pulso. Relaxa, você ficou indestrutível. Mesmo assim, dói. Eu acho que reajustamos o densificador para ele consertar o seu problema com o fogo. É mesmo? É, então vem depressa para a cavernamento, tá? Tá.